A polícia do Maranhão identificou o homem que estacionou um carro em São Luís com o porta-malas carregado de dinheiro. Câmeras de segurança registraram toda a movimentação no local onde o carro foi deixado. As imagens mostram o momento em que, na terça-feira, dia 16 de julho, um carro vermelho chega a esta rua, em um bairro de classe média em São Luís, e para em frente à guarita de um condomínio. Um minuto depois, outro para ao lado. O motorista, sem muita pressa, sai de um carro, embarca no outro e vai embora. Moradores incomodados, com o carro abandonado na entrada do condomínio, chamaram a polícia. Fizemos a primeira abordagem e observamos que havia uma certa quantia no interior. Era tanto dinheiro que a polícia passou a noite contando as cédulas de 50, 100 e 200 reais. O resultado, mais de 1 milhão e 100 mil reais. Segundo a investigação policial, o motorista do carro vermelho era Guilherme Teixeira. Nos últimos anos, ele tem exercido cargos de confiança no setor público. De acordo com documentos da Câmara dos Deputados, Guilherme trabalhou como secretário parlamentar do então deputado federal Eduardo Braide, PSD, em 2019. Virou assessor especial da Secretaria Municipal de Governo, quando Eduardo Braide se elegeu prefeito de São Luís. E em fevereiro do ano passado, assessor técnico do deputado estadual Fernando Braide, do PSD, irmão do prefeito Eduardo Braide. Cargo do qual Guilherme Teixeira foi exonerado hoje. Segundo a polícia, o carro que deu carona para Guilherme está no nome da mãe de Fernando e Eduardo Braide, falecida em outubro de 2010. Outro identificado nas investigações é Carlos Augusto Diniz da Costa. Ele é este homem que se apresentou ao policial militar como dono do veículo. A polícia afirma que ele mentiu. Carlos Augusto trabalhava na Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia da Prefeitura de São Luís. Foi exonerado esta semana. Por enquanto, o dinheiro encontrado no carro está sob custódia da Justiça. A polícia ainda busca elementos que possam ajudar a rastrear a origem do dinheiro, identificar qual seria o destino, assim como definir qual tipo de crime cometido e quem são os envolvidos. A linha mais forte que aparece em todos os informes que chegam à Polícia Civil do Estado do Maranhão são de que esse dinheiro, sim, teria relação com política. O deputado estadual Fernando Braide declarou que está acompanhando a apuração dos fatos pelas autoridades competentes. A defesa de Carlos Augusto Diniz disse que vai se manifestar quando tiver mais informações do inquérito policial. Nós não tivemos retorno do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, nem de Guilherme Teixeira.